Música Muitos jovens chegam ao final do ensino médio com dúvidas sobre que carreira seguir. A terceira amostra de profissões da UFSJ foi realizada pela universidade em parceria com a Central de Empresas Juniores para que esses alunos pudessem vir até aqui e conferir alguns cursos da instituição. Música A amostra de profissões é um evento que a gente faz voltado para o público de ensino médio, onde os alunos têm a possibilidade de conhecer melhor os cursos, de ver quais projetos eles podem desenvolver dentro da universidade. Olha, a fase de escolha de profissão é bem complicada. É uma fase onde o adolescente, principalmente, tem muitas dúvidas. Então, nesse sentido, eu acho que as amostras de profissões ajudam a pessoa a ter uma ideia do que pode ser uma futura profissão, onde eles poderiam se adaptar, porque é muito complicado. Ah, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela área de comunicação. Então, eu acho que a comunicação social é uma coisa que me envolve demais. Então, eu acho que foi o que mais me causou interesse. Música Música